Música Boa noite pessoal, está começando o Halloween Night Show Com Paulo Ramone, que sou eu e meu companheiro Rodrigo Stanley Salve galera, boa noite Está começando aqui pela Rádio RDC E vamos passar aqui os endereços para a rapaziada acompanhar a gente aí Roligão, como é que a gente faz para acompanhar a Rádio RDC? Eu falo Aqui é o seguinte FM 87,5 Tem também pelo site radiotvrdc.com E também tem os aplicativos da rádio Você pode pegar no app Store E como é que chama o outro lá? Esqueci lá para baixar o aplicativo da Apple Apple Store Apple Store e o Play Store E a Play Store Baixa lá Rádio TV RDC Rádio TV RDC E também Rádio Star Sul FM Você vai escrever exatamente isso Rádio Star Sul FM E o outro Rádio TV RDC Ou seja, não tem como você perder nosso programa Fala aí, Rodrigão Com certeza, Paulo Com certeza Salve galera, rock'n'roll Estamos aqui com o programa Halloween Night Show Com muito rock para vocês Muita descontração Muito papo reto Não tem essa de papo na curva, né, Rodrigo? Tudo reto aqui, né, mano? Aqui é tudo reto Aqui é tudo reto É isso aí, Rodrigão Essa é a edição número 1 do Halloween Night Show Aqui na rádio, né Mas para quem já nos acompanha no YouTube Sabe que nós temos um trabalho aí, né Com as bandas de entrevista, né As bandas estão tocando E aqui não vai ser muito diferente Aqui a gente vai ter Você está bonito de óculos? Na onde são esses seus óculos? É, Rodrigão Olha que óculos bonitos, cara São da ótica visual paulistana, ó Ótica visual Lá o paulistana E sabe onde que eles ficam, Rodrigão? Não sei Onde é que fica, Paulo? Fica lá na rua Serra de Bragança 1841, Zona Leste Fica ali próximo do metrô Carrão Ali passou o metrô Carrão Acho que duas na paralela ali Você vai sair na rua Serra de Bragança 1841 Você que quer um óculos maneiro Não percam Vão lá comprar Esse já é meu Esse já é meu Lá, Rodrigão Você encontra as melhores marcas E os melhores preços Maravilha Marcas como o HB Como o Ana Rickman Entre outras Aí você encontra tudo lá Na ótica visual paulistana Não deixem de ir, hein, galera Não deixem Olha só que óculos maravilhoso Olha o meu E o óculos do Paulo Quer um desse? Vai lá Ótica visual paulistana Serra de Bragança 1841 E fala que você Viu aqui no programa Fala com o Eduardo Ou com o Mário O Mário O Mário da ótica visual paulistana É isso aí, rapaziada Rodrigão Vamos colocar um clipe aí Pra animar essa rapaziada Demorou Vamos, vamos E qual clipe? Fala aí, Rodrigão Apresenta aí Olha É de uma banda que eu nem conheço, viu? Ah, não? Que banda que é? Kiss Cycle Circles Aê, rapaziada Cycle Circles do Kiss Kiss Get up Get up Now it's time for me to take my place Make up running down my place We're inside from the human brain You're in the size You're in the cycle circus You're in the size Tchau, tchau 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 do Heimstein. Quem não lembra do óculos 3D, né? O 3D lá, né? Quem não lembra daquele show memorável, né? Aquela noite fria. Tipo hoje. Tipo hoje, né? Tipo hoje, né? É, rapaz. Tipo hoje, né? Loucura total. Pois é, gente. Então aí acabou de passar aí o clipe pra vocês do Kiss Psycho Circles. E você está aonde? Na Rádio TV RDC. Isso aí. Isso é o programa Halloween Night Show. Coindando sequência. Aqui é o programa Rock and Roll, né, Paulo? Tem que dar sequência, né? Vamos lá. Agora, quem que você vai chamar, Paulo? Bom, Rodrigão, agora eu vou chamar uma banda aí que, inclusive, eu tinha cover desses caras, né? É o Misfits. É o Misfits. É uma banda aí que coloca letra de terror em suas músicas, né? E o nome da música é Dig It Up Hair Bones. Traduzindo, Desenterrando os Ossos Dela. Opa! Ele conta a história que ele cavou, ele matou a menina, tal, e depois tirou a menina, desenterrou e queria montar ela de novo. É uma história de amor aí, né? Bem amor. Quem nunca quis desenterrar alguém, né? Então, vamos lá, rapaziada. Vamos curtir aí. Dig It Up Hair Bones. Misfits! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 DA GRINGA DA GRINGA A CIDADE NO BRASIL 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 Entendeu? Ah, entendi Então, por isso que a banda tem esse nome Mas é um hard rock aí Com bastante influência aí De Motley Crue Sabe? Entre outras coisas aí Pô, então é do caramba Muito legal É, esse aí é bom Então, vamos chamar aí, Rodrigão Hardcore Superstar Com a música Above the Low Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 I don't care who you are I get what I'm wrong I take what I'm wrong Yeah, it goes down and on It ain't no fun The road becomes my only hope The chase will always be fucking fun Like my dead life or never realized I don't care at all Fall to death Like my dead on the feet I take what I want Fall to death I don't care who you are I get what I'm wrong Fall to death I fall to death Like my dead on the feet I dig what I want Fall to death I'm going to be alone I don't care who you are I get what I want 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 A gente acabou de ver Hardcore Superstar, é uma banda suéca. Nossa, que banda legal, hein, legal, né, meu? Poxa, que som, hein, meu? Banda bacana, né? Caramba! Faz o estilão meio motley cru ali, aquele bagulho meio novaiorquino, assim, né? Poxa, bacana pra caramba, cara, curti muito. Oh, legal, legal mesmo. Mas eles são ali da Suécia, ali, entendeu? Isso aí me faz acreditar que ainda o rock não morreu, né? Não morreu. Ainda tá surgindo bastante bandas boas, né? Valeu, galera! Tenha uma boa noite aí, muito rock'n'roll pra vocês e até a próxima. Essa é a edição número 1 do programa Halloween Night Show. Mas antes, tem a mensagem do dia. É mesmo, pessoal, rapaziada. Ou a mensagem da noite, né? A mensagem da noite, né? Eu queria dizer uma coisa aqui, bem profunda pra vocês. Sério? De verdade. Não existe escuridão quando você tem uma lanterna na mão! Valeu, galera! Sério, até o próximo! Valeu!